E este foi o segundo caso somente nesta semana de caminhoneiros que foram mantidos em cativeiro na região sudoeste do estado. As investigações começaram depois que essa nova vítima foi liberada do local onde ela estava, que fica ali bem próximo da cidade de Santo Antônio da Barra. Tudo começou depois de um falso carregamento, onde o caminhoneiro foi contratado, chegou lá no local, encontrou duas pessoas que anunciaram o assalto e acabaram pegando ele, colocando em cárcere privado e levando o caminhão desta vítima. O delegado responsável pelo caso, Fred, tem mais detalhes de como essa quadrilha vem agindo na região de Rio Verde. Esses caminhoneiros eram atraídos através de um aplicativo que é muito utilizado para que encontrem fretes na região. Esse caminhoneiro era de fora da cidade de Rio Verde, foi rendido por essa associação criminosa, inclusive a polícia civil e parceria com as demais forças de segurança continua no trabalho investigativo, até porque há outras pessoas que estão em liberdade e que precisam também ser identificados. E presos para que nós podamos coibir essa prática criminosa aqui em Rio Verde. Lembrando que somente esse ano nós tivemos cinco casos de caminhoneiros que tiveram seus caminhões subtraídos. Há um argumento dessa falsa frete que era oferecido por esses aplicativos. Portanto, a polícia civil alerta para que as pessoas, para que os motoristas tenham todo o cuidado no momento da contratação desses fretes, porque muitos deles têm sido vítima dessa associação criminosa. A polícia agora, Fred, tenta encontrar esse outro integrante dessa quadrilha e também desmatelar todos os integrantes dessa quadrilha especializada nesse tipo de crime. Como o delegado falou, eles são contratados através desse aplicativo. E nós já mostramos aqui no Cidade Alerta várias reportagens, inclusive com o pessoal da delegacia de cargas, mostrando como eles agem. E fica aquela dica para que eles possam realmente saber quem está fazendo a contratação, onde vai ser feito todo o trabalho, para que eles não sejam vítimas fáceis desses bandidos. Porque várias pessoas já foram identificadas, inclusive uma grande quadrilha que age aqui em Goiás e também em Minas Gerais. Principalmente ali no Triângulo Mineiro, eles fazem essa troca de vítimas e eles estão agindo em Minas, Goiás e também em São Paulo. Fica a dica então para os caminhoneiros para que não caia nesse golpe feito por esses aplicativos que facilitam tanto a vida dessas pessoas, mas na verdade é um golpe, é na verdade um crime que eles estão cometendo.